Agora, por exemplo, temos a participação da rádio UDESC-FM de Florianópolis com Salvador dos Santos. Alô, Salvador, bom dia! Alô, Luciano, como é que vai? Tudo bem? Tudo bem, pode fazer a sua pergunta, secretária. Bom dia também, secretária Tatiana Lacerda. Olha, as nossas questões, a primeira é sobre o que o governo anunciou que vai implementar medidas de estímulos à exportação. Então, eu gostaria de saber quais as metas com relação a essas medidas que foram anunciadas para serem implementadas agora, nesse primeiro trimestre, e se realmente já tem data marcada para entrar em vigor. Bom, Salvador, essa questão é importante. Como eu mencionei, nós estamos trabalhando num conjunto de medidas em diferentes segmentos que podem contribuir justamente para o aumento das exportações brasileiras, especialmente as exportações de maior conteúdo tecnológico, de maior valor agregado. Essas medidas, enfim, incluirão medidas relacionadas a financiamento, a ideia é que nós possamos aperfeiçoar os mecanismos de financiamento, focando, enfim, além de produtos com maior intensidade tecnológica, também as empresas de menor porte. É importante que nós facilitemos o acesso ao financiamento para essas empresas, de modo que elas possam contribuir ainda mais para o comércio exterior brasileiro. Além disso, eu gostaria de destacar os nossos esforços em promoção comercial. É muito importante o trabalho feito pelo governo brasileiro de levar as empresas brasileiras, os produtos brasileiros, as marcas brasileiras para o exterior. Isso se dá por meio de missões comerciais, feiras, rodadas de negócios, missões compradoras, como nós chamamos, que são aquelas em que nós trazemos ao Brasil compradores, grandes compradores, para visitar empresas brasileiras, visitar associações setoriais, etc., com vistas a ampliar as exportações do país. A ideia, portanto, é que em 2012 nós possamos intensificar esse esforço na área de promoção comercial, com vistas a ampliar as vendas brasileiras. Alguma outra pergunta, Salvador? Sim, eu poderia complementar então, Luciano, perguntando à secretária sobre o Plano Estadual da Cultura Exportadora, que no ano passado também foi lançado, e Santa Catarina ainda não implementou este plano, porque ele depende, segundo informações da própria Federação das Indústrias do Estado, depende, eu acho, da própria atuação do Ministério. Então, eu gostaria de saber se, como alguns estados já estão atuando neste Plano Estadual da Cultura Exportadora, para quando Santa Catarina terá este estímulo também do governo federal para implementar este plano aqui no Estado? Essa é uma ótima questão, Salvador. Na verdade, no final do ano, em dezembro, nós lançamos o Plano Nacional da Cultura Exportadora, que é composto pelos planos estaduais. Santa Catarina está engajada nesse exercício, nós terminamos de consolidar as informações do Estado, o que nós fizemos, não apenas com Santa Catarina, mas com todos os estados que se juntaram a esse esforço, foi mapear os produtos com o maior potencial do Estado no mercado exterior, identificar quais os principais mercados de destino para os produtos nos quais o Estado é competitivo. E aí, então, nós identificamos uma série de ações a serem implementadas com diferentes parceiros nacionais, como, por exemplo, o SEBRAE, Federação de Indústrias, Correios, Banco do Brasil, etc., que possam justamente contribuir para que os produtos, enfim, que o Estado é mais competitivo, possam finalmente chegar ao seu destino no exterior. Então, identificadas, mapeadas as oportunidades para o Estado, identificadas quais as melhores ações que possam alavancar as exportações do Estado, nós desenhamos um plano para cada um dos estados que, de novo, estão conosco nesse trabalho, para que nós possamos implementar a partir de 2012. Na verdade, todos os estados que estão conosco nesse exercício começam agora, em 2012, a implementar essas ações que foram pactuadas com os estados. Santa Catarina, no caso, enfim, participa desse exercício por meio da Secretaria de Desenvolvimento, que implementará conosco, a partir desse primeiro trimestre, as ações que foram pactuadas e que envolvem diferentes parceiros, diferentes instrumentos de apoio que visam justamente ampliar as exportações do Estado, levando em conta as vocações da Unidade Federada em questão.